Quer você tenha acompanhado a geração do PS3 e Xbox desde o início, ou quer você esteja chegando nela agora, é muito provável que você não faça ideia da metade das grandes decepções que rolaram dentro dos dois grandes consoles da época, viu? E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo, prepara aí, porque hoje a gente vai ver aqui as piores decepções que a gente teve na geração do PS3 e Xbox com os piores games, e se você tá chegando agora nessa geração, tá pegando jogos novos aí... Jogos novos é sacanagem, né? Mas tá pegando jogos que você nunca jogou na sua vida pra jogar? É bom que nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês games que você não precisa nem passar perto, que é ruim pra cacete. É basicamente os piores jogos dessa geração, tá ligado? Então se você gosta desses vídeos mostrando esses bizarros games aí, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal também, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, beleza? E se você gosta de economizar, porque todo mundo gosta, na verdade, de desconto, essas coisas, pagar mais barato, Então faz o seguinte, instala o mais barato no seu navegador, no seu PC ou no seu celular, tem um aplicativo pra Android também, e ele compara o preço dos produtos que você tá com vontade de comprar aí, e o melhor de tudo, ele ainda também te mostra todos os cupons de desconto disponíveis no site que você tá usando aí pra comprar. É da hora pra cacete e totalmente de graça. Link na descrição. Pra começar aqui eu vou falar pra vocês do Sonic, que é um personagem que dispensa apresentações, o nosso querido ouriço azul Super Saiyajin conquistou o coração de muita gente e se tornou um ícone no mundo dos games. Mas nem sempre os seus jogos acabam caindo na graça dos fãs. E isso aconteceu com o Sonic de 2006, que é considerado por muitos como o pior jogo do ouriço. Porque o negócio é brabo mesmo de ruim, viu? O game foi produzido em comemoração aos 15 anos da série Sonic, e ele seria um reboot pra nova geração de consoles que estava batendo na porta, o Xbox 360 e o Play 3. E isso já animou bastante gente. O game também pretendia deixar algumas coisas mais realistas, criar estilos diversos de gameplay e inovar enquanto resgatava aquele apelo nostálgico da parte boa do Sonic Adventure, só que com os famosos gráficos em HD. Acabou que todas essas promessas saíram pela culatra, galera. A história do jogo não tem nada a ver com o universo da série. O Sonic tem um romance com uma princesa humana, com direito a cena de beijo ainda, meus amigos. Ou seja, é coisa mais horrorosa que eu não sei nem explicar pra quem que fez isso aqui, meu amigo. Por que que não fez uma Sônica pra ele poder beijar aí, pô? O que que é isso aí, meu? O game também é repleto de bugs e glitzes, e a gameplay não é nem um pouco divertida, e os controles são péssimos. E o pior de tudo, são as telas de carregamento que aparecem a cada 2 segundos, e demoram 10 minutos pra carregar. É pior você explorar a cidade do Sonic de 2006 do que morrer no The Witcher 3. Que também demora pra caramba, né? O negócio é realmente zoadíssimo. Olha que porcaria, olha, olha. Isso é uma porcaria. Lá nos anos 90, com o sucesso do clássico Duke Nukem 3D, que é um dos jogos de tiro mais aclamados daquela época, foi anunciado também depois o Duke Nukem Forever, que seria uma sequência direta do game. O pessoal ficou em um hype ferrado por causa desse jogo, e a empresa do game começou a prometer milhares de coisas pra elevar ainda mais a empolgação dos fãs. E você achando que esse negócio aí de criar hype é só por causa do Cyberpunk 2077, né? Pois é, não. O negócio lá nos anos 90 já era feio já. Mas aí as coisas foram andando, o jogo foi sendo adiado uma vez depois da outra, teve mudança de equipe de desenvolvimento e até também mudança de motor gráfico. O jogo chegou até terminar na mão do estúdio, que foi responsável pela criação do Borderlands. E depois de muito vai e vem, acabou que o negócio só foi lançado 14 anos depois do primeiro anúncio original do jogo. Imagina aquele jovenzinho que ficou aguardando esse tempo todo pra jogar o tão amado e aclamado Duke Nukem Forever, que seria a revolução incrível dos games. Mas vocês já sabem como é que termina essa novela, né? O jogo lançou totalmente cagado e bugado, a jogabilidade e os controles são péssimos, e os gráficos então é ultrapassado pra caramba pra um game que lançou nessa época aí, tá? No fim, o negócio foi tão ruim que a própria empresa responsável disse que o jogo foi um erro e a desgraça foi tanta que acabou praticamente matando a franquia do Duke Nukem inteira e até hoje nenhum jogo novo foi anunciado. Agora eu tô aliviado. Se você pegou a época dos consoles antigos da Nintendo, com certeza você deve conhecer a Rare. Foi ela que desenvolveu grandes jogos como Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Perfect Dark e alguns da franquia Dokken Kong, né? Principalmente os do Super Nintendo, né? A trilogia clássica lá, 1, 2 e 3 Dokken Kong Country. Só aí você já vê o nível da empresa, né? Só jogão incrível. E já deve imaginar que seria impossível um time desse calibre causar grandes decepções, né? Porque os caras só faziam jogaço. Só que tudo começou a dar errado quando lá no início dos anos 2000, a Rare desfez a parceria com a Nintendo e começou a trabalhar junto com a Microsoft. O pessoal ficou bem animado porque vários jogos excelentes e o time por trás deles agora estariam em uma plataforma com hardware ainda mais poderoso que era o primeiro Xbox. E com um investimento infinito também, né? Do nosso querido Bill Gates, que o cara caga dinheiro ali, né? Se cair 100 reais no chão, o cara não vai gastar o tempo dele pra pegar porque ele já ganhou 500 mil reais em 3 segundos. Caracas. Mas deu tudo errado no final, galera. A empresa lançou dois jogos que foram fracassos completos que foi o Grab a Betty by the Goalies e o remake do Conker's Betty for Day. E como se não fosse o suficiente, eles também prometeram reviver a série Banjo-Kazooie. E quando lançaram o game, ele era uma espécie de um jogo de corrida que além de ser ruim, ainda zombava dos clássicos jogos da série. Que não faz o menor sentido. Tipo, os caras literalmente cuspindo no prato que comeu. Na geração do Xbox 360, que é o que a gente tá comentando aqui no vídeo de hoje, a Rare acabou sendo só hype e não conseguiu entregar nada que prestasse junto a Microsoft. Mas pelo menos depois lá no Xbox One, eles compensaram com o famoso Sea of Thieves também e agora podem compensar ainda mais com a vinda do novo Perfect Dark, que a gente espera que vai ser grande coisa aí, né? Espero não decepcionar. Assim espero. Resident Evil 6 tinha tudo pra ser um sucesso. O game deu um boost nos gráficos incríveis, adicionou um sistema totalmente novo e mais dinâmico de combate e contava com um modo campanha que supostamente agradaria todo mundo. Teria tanto o terror do Resident Evil clássico, que a galera ama, como também aquele Resident Evil mais voltado pra ação a partir do 4 e o 5 pra frente ali, que a galera também gostou pra caramba. E aí o pessoal, os fãs foram à loucura, ficaram com um hype enorme também. No final, ao invés de agradar todo mundo, o jogo decepcionou muita gente. O terror clássico prometido teve só na primeira campanha em que você jogava com o Leo, que era curta demais, e o sistema novo de ação e combate desapontou muita gente também. Os jogadores reclamaram do ritmo do jogo, de texturas em baixa resolução, e também daquele excesso de Quick Time Events, que é aquele momento que você fica clicando lá, que você vai dar um ataque no cara e aparece. Pressione quadrado aqui no tempo certo. Aí vai, faz a ceninha lá e tal. É legal, deixa o negócio mais épico assim, mas toda hora também não dá, né? Só que olha que engraçado, galera. Depois de alguns anos, depois que o jogo saiu aí, na época do lançamento, a crítica foi bem mista, a galera desceu o pau e tudo mais, que não sei o que lá. Só que aí vários anos se passaram e Resident Evil 6 teve sua redenção. Isso aqui é raro de acontecer, tá? A galera começou a revisitar o jogo, a aprender como as coisas funcionavam e encontraram ouro onde já não tinha achado mais nada. Com isso, o jogo começou a receber críticas mais positivas anos depois e se tornou um dos jogos mais vendidos da Capcom. Mas na época, a coisa foi realmente complicada. Isso aqui é algo completamente fora da curva, mano. O game, anos depois, receber críticas positivas e começar a ter uma base de fãs que gosta pra caramba. E hoje, inclusive, ele é considerado um jogo bom. Como? Tá ligado? Que? Diferente do Sonic 2006 e o Duke Nukem Forever, que são ruins pra caramba, Dead Island, que a gente vai comentar aqui agora, não é um jogo terrível e totalmente decepcionante, não. É um jogo divertido, inclusive. Só que o que aconteceu com esse game aqui de zumbi foi simplesmente um mal-entendido, um problema de comunicação que fez com que todo mundo pensasse que o jogo ia ser uma coisa completamente diferente do que foi entregue. O trailer dele mostrava um apocalipse zumbi caótico, mas tinha um tom também bem melancólico e dramático, tá ligado? Tem musiquinha triste no meio, criancinha zumbi, tudo pra sensibilizar o público. Só que no final das contas, o jogo não tinha nada desse drama todo. Era só um game de sobrevivência, meio RPG, com foco na matância desenfreada de zumbis. O jogo não ter sido algo dramático e inovador que a galera tava esperando por causa do trailer, decepcionou bastante os fãs. Os bugs que infestavam as versões do game nos consoles só pioraram a situação e a história genérica com personagens quase descartáveis meio que terminou de acabar com qualquer boa vontade da galera em relação ao jogo. Quem jogou sem muita pretensão depois, sem ter visto o trailer e tudo mais, acabou se divertindo bastante. Mas a galera que acompanhou todo o desenvolvimento quando o trailer foi anunciado, tava esperando grande coisa, acabou se decepcionando bastante. Isso poderia ter sido facilmente resolvido se o trailer fosse mais honesto, né? Mas é um jogo divertido. Two Human era pra ser um RPG de ação com uma pegada de sci-fi e cyberpunk que envolvia deuses nórdicos no meio da história que assumia uma forma cibernética. No jogo, haveria uma guerra entre humanos e um exército robótico do Loki. O jogo prometia ser uma espécie de God of War da Microsoft, mas a coisa acabou sendo bem diferente do que foi planejado. A treta toda começa com um acordo entre a Silicon Knights, que era desenvolvedora do Two Human, e a Epic Games. Esse acordo dizia que todos os games da Silicon tinham que ser feitos a partir da Unreal Engine 3. E bom, acontece que o pessoal da Silicon Knights não só não se deu bem com a Engine, com o motor gráfico, como entregou o Two Human, que foi desenvolvido nela totalmente cagado. Daí eles culparam a Epic Games e o motor gráfico pelo fracasso do jogo. A Epic Games então ficou totalmente pistola e acusou a Silicon de roubar o código da Unreal e de violar os direitos autorais dela. Olha a briga aqui sinistra! Daí rolou até processo judicial e a treta só aumentava de proporção aqui, tá? No fim, a Epic Games ganhou esse processo e a Silicon se ferrou de vez. Uma das consequências foi que todas as cópias do jogo Two Human tiveram que ser completamente destruídas e na época o game foi derrubado das lojas virtuais também. Tem coisa mais louca do que isso, galera? Olha que absurdo, mano! Pra finalizar o vídeo com propriedade, vamos falar da decepção que aconteceu com o lançamento do nosso querido Play 3. Na época, a Sony estava com um baita renome. Ela era só a empresa que tinha feito o console mais vendido da história, né? O nosso tão amado Play 2. E imagina então se a empresa prometesse lançar um console ainda mais inovador e poderoso do que o Play 2. Foi isso que a Sony fez. Ela dizia que o Play 3 seria um passo pro futuro, um projeto extremamente ambicioso e todos esses jargões que o pessoal da tecnologia gosta de usar, que ia rodar a 60, 30 mil FPS, um monte de coisa lá, tá ligado? Os caras aumentavam pra caramba ali. Mas nem tudo são flores. Logo na E3, o preço do console chocou todo mundo. Era muito maior do que os preços da concorrência. Não só isso, como o evento do lançamento também foi meio zoado, cheio de trailers esquisitos, apresentações mal feitas e depois que o console saiu, a coisa não melhorou. O controle, que a gente gostava pra caramba já no Play 2, que era o DualShock, foi substituído pelo 6x6, que era um controle que abandonava o motor de vibração pra pôr um sensor de movimento que ninguém usava. A Sony mal tinha jogos lançados e a arquitetura do console era tão esquisita e a GPU tão fraca que a maioria dos games acabavam rodando pior no Play 3 do que no 360. Quem aí não se lembra, por exemplo, o Skyrim caindo pra 2 FPS. Fora os outros problemas que a gente teve também da PSN, que em comparação à Live deixava muito a desejar. Porém, os anos foram passando, a Sony conseguiu consertar o console de última hora, o pessoal aprendeu a programar pra ele, rolaram diversos exclusivos no meio pro fim da geração ali, daí o Play 3 conseguiu alcançar as vendas do Xbox 360 e se tornou um console icônico. Mas demorou, viu meus amigos? Porque no começo foi bem tenebroso, inclusive depois de, sei lá, 3 meses que o console saiu, a Sony teve que diminuir o valor do console porque não dava não, mano, se eu não me lembro, era 600 dólares enquanto o Xbox era 400, era um negócio assim. Eu já contei essa história aqui no canal em outros vídeos, mas agora não me recordo muito bem. O maior negócio foi tenebroso no lançamento mesmo, todo mundo preferia, inclusive, comprar o 360 e poucos iam pro Play 3, mas eles se redimiram e o Play 3 fez muito sucesso aí depois que eles arrumaram todos esses problemas. Mas foi meio decepcionante o lançamento, viu? Mas agora eu quero saber de você, qual foi a sua maior decepção nessa geração do Play 3 e Xbox 360? Teve algum jogo que você tava super hypado, mas que quando lançou você se decepcionou? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, inscreva-se no canal e eu vou deixar pra vocês aqui, ó, mais vídeos, ó. Tem jogos aí de Play 3 e Xbox que ainda estão vivos, online, você pode jogar e tem muita gente jogando e aqui embaixo tem mais conteúdo também. Eu vou indo nessa, me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é tudo arroba fiaspo, você vai com certeza me achar facilmente. Um beijo, um queijo, valeu e tchau, tchau.